Olá pessoal, estou aqui de novo com o Toshiba L35, o computador, o laptop aí do encontro de informática. Então ele está aí bonitão, depois da limpeza do ventilador e a troca da pasta térmica, ele ficou super estável, super bacana, rodando aí o Windowsista, está de muito bom tamanho. Computador muito bacana, funciona bem, está aí bastante robusto. Só tem um probleminha ou outro, mecânico, em termos de garrinhas e a tampa não trava, enfim, bobagemzinhas. Mas eu não estou aqui necessariamente para falar do computador em si. O assunto central, na realidade, é uma coisa muito mais interessante do ponto de vista eletrônico, que é um Tektronix, um digitalizador Tektronix. Na realidade é o Tektronix TWD-120, ele é um digitalizador ou um osciloscópio para computador. Duas entradas BNC aqui, já dá para ter uma ideia, duas entradas BNC, uma entrada de trigger externo, a entradinha, a saídinha de compensação de conta de prova e uma luzinha espia aqui. Isso aqui basicamente é o osciloscópio efetivamente para se conectar no computador. E esse osciloscópio, na realidade esse digitalizador que era chamado na época, é o equivalente a um TDS-320, o Tektronix TDS-320, tá? Mais ou menos a mesma circuitaria básica, obviamente sem o display, sem a botoeira, né? E com a interface para o computador, que o TDS-320 não tinha. Qual é o detalhe? O detalhe é que esses digitalizadores, na realidade, eram produtos feitos... Na realidade, o que a história conta é que esses digitalizadores foram feitos para a GE médica. Então o pessoal ia para as lojas, para os clientes deles, com esse tipo de equipamento, com um laptop, naturalmente, e fazer diagnóstico nos produtos médicos deles aí. Então, basicamente, isso aqui me foi dado há uns anos atrás. Ah, tem um outro. Bom, tem só um outro selinho aqui, só para vocês verem. E, basicamente, mais ou menos é um pouco a história dele. E aqui atrás, só para dar uma olhadinha, ele é muito simples do ponto de vista, né? De painel e etc. Então aqui atrás, na realidade, estão as conexões, né? Isso aqui é uma conexão IDIN, interessante. Conexão IDIN para fonte de alimentação. Uma porta serial, uma porta paralela. Ninguém nunca descobriu exatamente para que essas portas servem. Elas são meio inativas. E tem duas portas SCSI aqui. SCSI é uma interface de computadores muito popular nos anos 90. Bem a data desse cara aqui, meados dos anos 90. E o SCSI, na realidade, permitia taxas de transferência muito maiores do que o que existia na época, que era, naturalmente, a porta paralela e a serial. E o SCSI, na realidade, é um pedaço de complicador dessa história toda. Porque o SCSI, hoje em dia, é uma interface muito em desuso, principalmente para laptops portáteis. Então, isso aqui, basicamente, é parte do complicador para se usar um digitalizador desses. Enfim, a gente vai dar uma olhadinha, uma exploradinha aí nesse processo. Bom, basicamente, para fazer o setup disso aqui no laptop, primeiro que você tem que ter a interface SCSI. Isso aqui é uma placa PCM-CIA, tá? É um adaptador SCSI da Daptec. A Daptec foi uma marca muito famosa nos anos 90 e anos 2000, tá? Fabricava, basicamente, chipsets e placas e produtos periféricos para computador. Principalmente na área de SCSI. Depois eles deveriam dar para USB e outras coisas. Mas, efetivamente, você precisa desse tipo de plaquinha, um adaptador, efetivamente. Num desktop você teria uma placa normal, uma placa PCI ou ISO, etc. E, basicamente, isso daqui tem conexa-se no laptop com a interface PCM-CIA. Essa interface PCM-CIA, por sua vez, também está ficando cada vez mais rara nos laptops modernos. Nem todo laptop tem essas portinhas aqui. São, normalmente, uns lotes na lateral aqui. Em que você encaixa o adaptador. Você aperta o botãozinho. E aí... Tira o protetorzinho. E aí você encaixa. E ele é Hot Connect, ou seja, pela Gameplay. E aí você coloca o carinha. E aí ele faz aí a reconhecimento e tal do periférico e tal. Eu já falei os drivers e tudo. Então, esse adaptador SCUS é 100% compatível com o Vista. E com, obviamente, todas as gerações para trás, até o 95, se não me engano. E qual é o problema? O problema desse processo todo é que, como o digitalizador é dos anos 90, O software criado para ele rodava no Windows 3.11. 3.1, 3.11. Ou seja, um software de 16 bits puro, feito por um sistema operacional, que, ó, naturalmente, é bastante obsoleto. E o problema é que existem incompatibilidades dele com o Vista. Existe uma incompatibilidade forte, infelizmente, com o Windows Vista. E eu não consegui, necessariamente, resolvê-la. Então, tendo a interface, tendo tudo nesse computador, infelizmente, eu vou estar limitado. Um outro problema é que eu tentei instalar o Windows XP nesse computador, Mas aí tem uma série de problemas de drivers e tal. Esse computador foi feito mesmo para o Vista. Então, não tem drivers para XP, tem quase muito pouca coisa. Então, o computador realmente não funciona bem em XP. Ele funciona bem em Vista i7, no Windows 7. Então, é um complicador aí a mais. Mas, felizmente, há muitos anos, há mais muitos anos, um amigo meu me deu um pequenininho da Dell, um Inspiron XP. E aí, é esse aqui que se torna a plataforma de trabalho. E tem tudo também. É um computador mais antigo, um Inspiron 2200. E tem todos os detalhes perfeitos para fazer essa experimentação com o digitalizador. Aí, vamos lá. Bom, só um detalhe aí da interface Scansi em si, né? Ela é uma interface paralela, então tem vários fios aqui. No caso aqui, se não me engano, são 24 fios. Não me lembro direito. Mas é um barramento, é como se fosse um barramento do computador, que está interno do computador, mas ele é externo, na realidade, tá? Então, no final das contas, você tem o quê? Você tem o cabo que vai, obviamente, para o computador da controladora Scansi, para o primeiro periférico. Aí, você tem um soquete que iria para o segundo periférico e assim segue a vida. O terceiro periférico, o quarto periférico, até o máximo, no caso aqui, o máximo de seis periféricos seguidos assim. O último periférico da linha tem que ter algo que a gente chama de terminador. É uma série de resistores para a terra dentro dessa caixinha branca aqui, em que a gente consegue fazer a... Em que o sinal, na realidade, não sofre reflexões nem nada e tal. Isso tudo é importante saber para esse tipo de barramento. E aí, basicamente, aqui a gente vai conectar na plaquinha no laptop. Bom, está aí o sistema armado, conexão aqui Scansi. Vamos ligar o bichinho. Ele não é muito silencioso, infelizmente. E ele não tem chave de liga-desliga, então você tem que ligar o cara na barra, né? Vamos ver aqui. E o conector de nem sempre é muito fácil de se encaixar. Mas é mais fácil que o USB. Não sei se dá para ouvir. É um ventilador suave. E os relézinhos estão fazendo o ajuste dele. Então está aqui, basicamente, o que eu estava comentando. Questões de endereçamento. Vamos ver aqui se eu consigo fazer o re-scan das coisas. Não. Bom, posso tentar simplesmente conectar, mas eu acho que ele não vai funcionar. Se o Scansi Interrogator... É, exatamente. Ele não... Se o Scansi Explorer não achou, ele não vai achar. Então o que eu acho que eu vou ter que fazer? Reiniciar. Voltamos logo. Bom, depois da reinicialização, a gente roda o Scansi Explorer e eu acho a plaquinha e o osciloscópio aqui, o TEC. Então, naturalmente, a gente consegue rodar o osciloscópio aqui. Não parece nada demais. Opa! Deixa eu reposicionar a câmera. Bom, reposicionei a câmera aí. Mas só para vocês terem... Infelizmente, um computador dessa idade aqui não dá para rodar o OBS, não dá para rodar absolutamente nenhum software de captura de tela. E... Porque, enfim, o computador é muito fraquinho, né? Mas, basicamente, está aí a telinha do software, tá? E, obviamente, são osciloscópios de dois canais, 100 MHz, 500 MHz por segundo. Então é bastante razoável, tá? E, basicamente, você liga aqui o canal. Canal 1, no caso, né? E você tem todos os controles aqui, tudo em mouse, né? E você vê que é bem Windows 3.11. Você tem todas as configurações aqui de ajustes e sensibilidade do canal. Aqui você desliga o canal, né? E você tem, obviamente, o acoplamento AC, DC ou Terra, né? Então, você ouve até o TEC do relézinho. Limitação de largura de banda de 20 MHz e você pode inverter o sinal. E, evidentemente, o canal 2 é a mesma coisa também. Naturalmente, você pode mudar com o mouse, você pode mudar os canais, né? Então, basicamente, para onde cada canal vai, isso é controle básico, né? Você seleciona aqui e muda a posição de cada canal, certo? Infelizmente, não tem uma tecla de atalho, ou eu não descobri uma tecla de atalho, para voltar o sinal direto para 0V. Você tem que fazer isso de maneira meio manual. Meio sacal. Desligar o canal 2, a gente não vai usar agora. Tem algumas operações matemáticas aqui, basicamente, as operações soma e subtração. Não é realmente um osfoscópio muito avançado, tá? Então, e, obviamente, você tem a escala que você aplica ao canal de matemática e, naturalmente, você desliga aqui. Você pode usar também referência. Qual é a... quais são as referências? Sinais de referência. Você pode armazenar. Esse era um grande poder na época, né? Porque, hoje em dia, é muito fácil você falar que osciloscópios que armazenam dados e salvam para o pen drive, né? O USB, etc. Mas, nessa época, isso era muita novidade. Então, basicamente, você conseguia salvar sinais de referência para o computador e comparar com eles de maneira posterior. Então, você sempre tem que olhar esse tipo de cara no contexto dos anos 90, naturalmente. Bom, obviamente, o botão de automático aqui. Naturalmente, o run, stop, né? O roda e o para. E aí, você tem todos os controles aqui de aquisição, né? Os modos todos aqui. Isso é, basicamente, muito interessante. Porque o sistema de aquisição da Tektronix, ele é bastante razoável. A etapa de digitalização não é tão boa assim. Mas, o sistema de aquisição, ele é bastante razoável e tende a ser de baixo ruído. Então, é um cara muito interessante. Aí, você tem, obviamente, o single shot, né? Ou, então, o contínuo, né? Aquisição contínua. E, aqui, o número de pontos. A memória dele é de apenas até 5 mil pontos, tá? Então, é bastante pequena. Mas, de novo, para os anos 90, era bastante razoável. Você tem algumas opções aqui. Ah, só trigger repetitivo. Enfim. Ah, ele parou aqui. Só porque eu mudei ajustes do sistema de aquisição. E, aí, vai, né? Medidas. Você tem cursores. Você pode fazer diversas medidas. Isso era extremamente revolucionário na época também. Revolucionário. Isso era mainstream, mas era bastante interessante ter, né? Na época, né? Você faz medidas de período, frequência, etc, etc, etc. E, obviamente, você pode salvar as setups. Então, você adiciona os ajustes da tela, dos parâmetros e tal, para você poder reproduzir depois, né? Tem algumas opções aqui. Isso é questão de estilo de display, etc. Como você faz aqui. Então, basicamente, é um cara bastante completinho, né? Ah, bom. Aí, voltando aqui, né? Os tipos de trigger, né? Isso aqui são controles também que você encontraria no musiloscópio, né? Trigger normal ou automático. Ele está em automático. E o tipo, só tem dois tipos. Borda ou vídeo, né? E eu... Deixa eu ver aqui se ele faz borda... Ele faz borda, mas ele não seleciona sequer se é borda positiva ou negativa. Deixa eu ver. Ah, faz. Minus, plus e minus. Ou seja, borda positiva ou borda negativa. E aí você tem uma série de ajustes de acoplamento aqui. E, obviamente, aonde você conecta... Que você pode conectar na tomada externa de trigger, né? Aí, obviamente, cada canal... Os ajustes estão mais na tela aqui, né? Tudo que você tem aqui. Todos os ajustes que eu já havia mostrado aqui pra cada canal. E as referências. E aqui a base de tempo. Segundos por divisão. A base de tempo você também pode ajustar, que eu não mostrei. Aqui embaixoinho aqui. Você tem a base de tempo aqui embaixo. E aqui o modo de aquisição. Então, tem várias funções basicamente na tela também, ao torno da tela. Aqui o canal. Digo, o trigger, né? Tá todo aqui. E qual é o nível de trigger, né? Que você ajusta. E ele mostra aqui o nível de trigger que ele ajustou. Enfim. Edição. Só pra copiar a tela. Copiar os ajustes e tal. E você pode salvar os waveforms, os setups. Isso é como um osciloscópio digital comum, tá? Você pode tirar uma foto, digamos assim, da tela. E a função impressão também. Mas a função impressão é meio inútil. Porque ela imprimiu praticamente uma tela preta. Então, não é lá muito útil. Mas enfim. Chega de blá, blá, blá. O cara tá. Realmente funciona bem. E eu vou botar aqui o meu oscilador. O HP. Não sei se vocês notaram. Mas o volume, o nível de ruído de fundo aumentou bastante. Porque o HP 3314 tá rodando. E ele tem o seu ventilador também. Então, eu vou botar aqui o cabo BNC. Sem atenuação. Ou seja, um cabo vezes 1. E, obviamente, eu preciso de um T com uma terminação de 50 ohms aqui. Justamente pra eu conseguir fazer com que o gerador de funções solte uma onda bastante razoável. Então, vamos lá. Conectar aqui no canal 1. E vamos ver o que a gente tem agora. Ah, eu já tenho alguma coisinha lá. Então, vamos ver aqui. Bom, aí é coisa fácil, né? Vamos aumentar aqui a escala. Aham! 10 milivolts. E aqui, obviamente, eu posso ajustar 50%. Eu clico apenas no 50% e ele acertou aqui a funçãozinha joinha, né? Deixa eu botar aqui. E em 2 milivolts por divisão. Tá aí. Deu carinho. Ainda tá um pouquinho meio chatinho. Mas, vai lá. Tá perdendo um pouco do nível de trigger. Ah! E eu esqueci também. O nível de trigger você pode ajustar aqui. Na lateral. Também. Não sei se esse jitter é do sistema de aquisição. Ou se é do próprio gerador de funções. Isso você tem que estar de olho, tá? Basicamente, esse é um sinal muito fraco. Vamos dar uma olhadinha aqui nas medidas. Selecionar aqui as medidas. Frequência, por exemplo. Adicionar. Vamos ver o que ele fala. Aham! Adicionou aqui a medida. Aproximadamente 1 kHz. Mas, interessante, né? Ele tá falando que o histograma tá instável. Ou seja, ele não tá conseguindo capturar a frequência muito bem. Esse é um valor muito baixo. Então, deixa eu mudar aqui a amplitude. A amplitude pra 100 milivolts. Agora tá mais estável. Então, eu mudei a saída pra 100 milivolts. Agora eu venho aqui e... Vamos botar aqui 10 milivolts por divisão. Bem bacaninha, né? Uma forma de onda bem bonitinha. E, naturalmente, agora a gente vai botar um pouquinho mais... Um pouquinho mais bacana aí a forma de onda. E ele reage bem. Ele é bem rapidinho, tá? O all-on, ele não é tão rápido. Mas é porque ele tem mais pontos. Então, na realidade, até ele preencher a tela com toda a aquisição, ele não é tão rápido assim. Mesma coisa aqui. Se eu, por exemplo, pego aqui... Eu tô com os pontos mínimos da tela. Então, você nota que o sinal nem é tão bonito assim. Se eu mudar o sistema de aquisição pra 5 mil pontos, o sinal fica um pouco mais bacana. Mas, de novo, o sistema de digitalização não é tão avançado assim. Inclusive, você nota que a forma de onda tá um pouco mais lenta também. As atualizações. Ela tá um pouco mais sincopada. Naturalmente, se eu tirar a medida, ele vai aumentar um pouco a forma de onda. Porque aí o processamento no software não é tão intenso. Esse aqui é um outro aspecto bastante interessante do sistema de aquisição. Eu ampliei a minha escala vertical. Então, eu tô vendo apenas uma fração da senoide, né? E eu ampliei também a escala horizontal. Então, eu tô vendo apenas uma pequena fração da forma de onda. E o trigger tá um pouco mal aqui. Mas, a questão é a seguinte. Dá pra notar aqui que tem uns traços pra cima e pra baixo na forma de onda. Tomara que dê pra ver aí bem na câmera. Esse tipo de traço aqui, na realidade, é o erro de quantização do quantizador dele. Ou seja, do amostrador dele. Do conversor AD. Porque ele, efetivamente, ele lê um sinal e que pode ser, por exemplo, dentro da escala ele é um soscópio de 8 bits. Dentro da escala ele pode ser um bit pra cima ou um bit pra baixo. E aí ele vai dando esses pequenos saltinhos quando ele faz a atualização da forma de onda. Isso é um problema muito comum. Problema. Isso é uma característica de sistema de aquisição, tá? Então, isso não tem jeito. E aqui é bastante visível porque você não tem muita filtragem, tá? Aí você pode adicionar filtragem. Vamos ver aqui no sistema. Você pode adicionar filtragem. Por exemplo, o número de médias. Aí você consegue menos performance, mas você consegue uma onda um pouquinho menos saltitante, digamos assim, tá? Não pula tanto. Só uma outra forma de onda. 100 kHz. Mesma onda senoidal. Naturalmente o osciloscópio com essa taxa de aquisição toda, ele captura isso muito bem. Interessante aqui. A 10 MHz. De frequência de sinal. Você começa a notar alguns artefatos interessantes do sistema de aquisição. Por exemplo, note como ele vai fazendo a filtragem aqui. Aí a forma de onda vai ficando cada vez melhor com mais amostras, tá? Então, basicamente, isso daqui tem um jeitinho de ser um osciloscópio de amostragem interessante. Esqueci agora o termo. Eu vou lembrar. Mas, interessante, você vê como você muda a base de tempo. O sistema de aquisição, ele pega uma média. Interessante, ele parece fazer uma pequena média das amostras de entrada. E, efetivamente, vai aplicando aqui o janelamento, etc., para fazer a apresentação da forma de onda. Obviamente, que eu estou com um cabo também. O cabo de X1, ele não é muito bom para frequências muito altas, tá? Então, você tem que sempre levar isso também um pouco em consideração. Aqui, a forma de onda sinoidal está um pouco distorcida, talvez também pelo fato do cabo não ser um cabo efetivamente mais preparado para isso. E essa coisa se aparenta muito mais quando você põe uma forma de onda quadrada. Notem que é interessante o efeito, mas a forma de onda quadrada apresenta distorções aqui. E isso aqui, na realidade, a forma de onda básica é 10 MHz. Mas, considere que os harmônicos vão chegar, tipicamente, até 90 MHz. O sistema de aquisição aqui vai até 100 MHz. Então, a filtragem acontece e a forma de onda quadrada não é tão perfeita, mas está bastante razoável para uma forma de onda com um cabo e com um ossooscópio desse tipo. Naturalmente, a forma de onda triangular é um pouco menos radical do que a forma de onda quadrada, mas você nota que há bastante, como se fosse uma filtragem. Ele faz a aquisição do sinal e vai como se fazendo, como se pegando, digamos assim, atribuindo pesos para o sinal que efetivamente acontece, ao invés dessa mudança, dessa mudança, desses sinais espúrios aqui. Ele acaba com o tempo filtrando isso aí. Eu vou lembrar do termo. Sampling Oscilloscope. É um osciloscópio de amostragem. Existe um termo para isso, que existe um osciloscópio em tempo real, que esse osciloscópio é um osciloscópio em tempo real, mas eu acho que para frequências mais altas ele se torna um sampling osciloscópio, que é um osciloscópio que pega... Basicamente, ele é bom para observar sinais repetitivos, e onde você tem... Naturalmente, você faz uma mudança e ele eventualmente vai se livrando aí dos sinais espúrios. Ai, acabou. Se livrou dos sinais espúrios. Levou um tempo aí para fazer isso, mas se livrou. Talvez com um sistema de aquisição mais rápido... Ah, você nota interessante. Sistema de aquisição mais rápido, você nota que ele perdeu a resolução. A onda está mais feia, mas ele está mais rapidinho. Ele reage mais rapidinho. Vamos fazer a mudança. Olha que interessante. Eu fiz a mudança para... Ah, perdão. Mudança para nada, não. Mudança para senoidal. Você vê que ele reagiu rápido, que ele não está preenchendo o buffer com os sinais de amostragem. Então, interessante isso aqui. É uma característica do amostrador. E todo o osciloscópio... Não se enganem que não é só um osciloscópio antigo como esse. Todo o osciloscópio vai ter um artefato ou outro desses. Você tem que conhecer muito bem o seu equipamento para poder fazer a tratativa de maneira legal. Fazer saber o que você está lendo, o que você está vendo na tela do osciloscópio. É efetivamente o sinal real. Bom, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa raridade aí. Desse digitalizador. A Tectronics aí. Precursor dos osciloscópios USB. E funcionando aí. Olha, pela dificuldade de setup e para ter o alinhamento dos planos. Parece um jogo de xadrez 3D. Essa confusão toda aí de setup e tal. Eu imagino que esse seja um dos poucos em operação no planeta, tá? Desse digitalizador, viu? Então, enfim, está aí funcionando. Super bacana. Razoavelmente capaz. E, basicamente, é isso aí. Ah, um detalhe. O pessoal andou publicando umas fotos boas dele desmontado. Uns detalhes do circuito. Então, vou botar um link aí na descrição. Só para vocês darem uma olhadinha aí. Se vocês quiserem dar uma olhadinha nele por dentro. E, não só isso, vou também botar na descrição o link do manual de serviço do TDS 320 com esquemático, com diagrama esquemático. Se vocês quiserem dar uma... se tiverem aí uma curiosidade. Mas é isso aí. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas velharias eletrônicas. E até a próxima. Aquele abraço. Aquele abraço.